Tá aí o som pra você curtir os três gols do Leonardo. Foram os três gols da vitória do time do Leonardo Itabaiana sobre o Socorrense por 3 a 0 pelo campeonato Sergipano. Vocês viram que o Leonardo pediu uma música. Mas e o Homem-Aranha atrás dele, vocês perceberam? Tava curtindo outro som. E a gente pega o sucesso do MC Bin Laden emprestado pra servir de trilha sonora pra galera que quase pediu música. Pelo campeonato paranaense no primeiro gol do Curitiba.